O método de gelo promete aí para o fim do ano, porque saiu hoje no servidor de teste o Camus Divino Despertado. Eu posso falar pra vocês que ele está bem mais congelante do que aparentava ser naquele vídeo revelação dele. Vamos conferir tudo o que ele vai oferecer estrategicamente e também vamos conferir aí os seus bônus de pavilhão. Então sejam todos bem-vindos a Mágica na Durante de Santa Ceia Awakening. Então antes que a gente vai lá conferir um pouquinho sobre o Camus Divino, como hoje é terça-feira, vamos dar aquela conferida rapidinha, mas dá uma atualização expectativa que não vai ter quase nada lá. Então bora conferir as notas e já vamos pular para o Camus Divino. Então vamos para a nossa atualização, não tem muita coisa para falar aqui, mas vamos lá. Uma curiosidade que ontem eu gravei antes do anúncio do banner, o Cardia vai se juntar a pool de invocações e alguns jogadores falaram que a Obáfrica também já está na pool de invocações, que eu falei que eu acho que a Obáfrica não estava e tal, e os jogadores falaram que sim. Então o Cardia já está aí prestes a receber o seu CR, o Obáfrica também, né, e o Sukiô. Então são os três aí mais hypados para receber o próximo CR e foi acrescentado aí o Sukiô semana passada e já o Cardia de uma vez, hein. Olha só, está bem legal. O Kaiser, por ser um personagem novo, não vai entrar a pool de invocações. Teremos aqui um evento de skin, deve ser a skin flip do nosso Shura, né, guerreiro do bosque. Aqui fica como guerreiro da floresta. Recarga total do Leão do Trovão. Eu não sei se seria, está falando da skin aqui do Leão, tá bom? Leão do Trovão. Não sei se está com o texto errado também, porque estava falando que poderíamos receber aí a skin do Kaiser de Leão. É muito estranho ter aparecido o nome do nosso amiguinho ali, Ayoria, porque é isso, né. E outro detalhe também, eu acho que viria a skin do Kaiser e não do Shura. Será que teremos dois eventos aí? Lembrando que o evento do Kaiser, se não me engano, ele veio com login, né, que você tinha que fazer missão comprar três refil, 60 pontos, 80 pontos de atividade, fazer, invocar cinco gemas comuns. Então, era um evento, né, de missões que dava com premiação a skin do Kaiser de Leão. Vamos ver se vai acontecer amanhã, até mesmo porque não vai vir duas skin flip, né, com personagens diferentes, sendo que o Kaiser recebeu a skin dele lá no chinês de forma free to play, mas amanhã a gente vai ter certeza sobre isso. Benção Renascimento, para pegar aí o novo Cosmo, inclusive já temos aqui o novo Cosmo de Cura, que eu não sei se alguém vai querer pegar, eu não recomendaria pegar esse Cosmo, já que é um Cosmo Estrela e Cosmos Estrelas normalmente não são tão interessantes para a gente vestir, já que não dá para ter Dual Speed nele. E a Benção de Escorpião, que é o evento de aniversário da galera de Escorpião, para a gente pegar vários pacotes de diamante também. E claro, no final do vídeo a gente vai verificar o hype das enquete, né, que eu fiz ontem, né, o hype da enquete sobre a galera se está muito animada com a meta de gelo ou não. Vamos ver se o hype está alto ou não. Lembrando que essa enquete eu ainda não tinha revelado o vídeo, né, que vocês vão ver hoje do Camus Divino Despertado, né, então talvez aquele resultado que eu mostrar possa ser mais favorável, caso a galera ache aí bem interessante o Camus Divino, que particularmente falando, eu gostei. Então o Cax já postou aqui um pouquinho da sua gameplay, tá, quem quiser ver o vídeo do Cax, eu vou deixar no comentário fixado, não esqueça do like, quem for lá dá uma conferida, e o like desse vídeo também que ajuda demais, vocês estão ligados, né. Então bora conferir aqui a Play do Cax, tá. Então ele está aqui no servidor de teste, ele entrou hoje no servidor de teste, e ele vai pegar aqui as peças, então vamos lá, conferir aqui, tá, vezes dois, né, pra dar uma agilizada aqui pra gente. Chegou um novo Cosmo também, mas eu não cheguei a verificar o que esse novo Cosmo vai fazer, depois eu faço um vídeo dedicado e tal, que a tradução ficou um pouco confusa, espero sair no jogo que eu consigo traduzir melhor. Então vamos primeiramente aqui, o que que vai dar aos bônus aqui do Camus, e o que que vai dar aqui também o efeito da habilidade dele nova. Pra começar, a habilidade dele que vai ser despertada é skill 4, é uma skill que muitos jogadores tem aí no nível 4, talvez possa querer aí deixar no nível 5 também, já que a terceira skill, a gente tem que deixar ela no 5, né. Então, no mínimo, hoje eu recomendaria talvez o Camus 1, 1, 5, 5, mas temos que ver o level 4 pra ver se vai ter muitas alterações ou não, que não dá pra visualizar aqui no vídeo. Então vamos lá, o que que ele vai ter de efeito adicional? Agora, ao usar a skill 2 dele na rodada 1 e 2, quer dizer, todos os rodados, melhor dizendo, ele vai poder aplicar a geada, 15% de chance de aplicar geada em todos os inimigos, além das duas geadas garantidas no início da rodada 1 e na rodada 2, dos mais rápidos, ou seja, ele não vai depender mais do outro Camus para ficar aplicando congelamento, né, que ele vai aplicar no caso aqui a geada. Lembrando que o Camus Divino precisa de aplicar selo de gelo, né, que teve alguns jogadores que comentaram, ah, porque ele não está congelando? É porque não tinha selo de gelo, sem selo de gelo ele não congela. Porém, ele aplica a geada e ele vai aplicar a geada na rodada 2, então aquelas builds que só quer usar o Camus Divino para usar o Skiff, ainda vai permanecer com essa geada que é incrível, incrível mesmo, só que a chance é bem baixa, né, 15%. E outro detalhe, não dá para visualizar tão bem assim, mas eu vou dar os pauses aqui para vocês verem, diz que a partir da rodada 3, acredito eu, ele vai aumentar o ataque da skill 2 dele, equivalente a 20% do dano absorvido no seu Skiff, mas não está muito claro esse daqui. Não falo que a rodada 3, só falo que ele vai devolver 20% do dano do Skiff. Eu não sei se já conta na rodada 1 ou na rodada 2, tá, esses 20% de aumento de dano a mais. É muito bom, afinal de contas a gente usa o Camus Divino para usar o Skiff mesmo, e ele devolve muito dano para o inimigo, e parte desse dano vai ser como bônus de dano para as suas futuras skills. Então, achei bem da hora, bem da hora mesmo, ainda mais com esse meta cheio de ataques em área. Então, pegando aqui os bônus, o diadema dele é 100 de ataque cósmico, as asas deu intensidade de lesão mental, eu acho que é dano cósmico, ou resistência a dano cósmico. Os Braceletes traduziu como efeito atingido, acredito que seja acerto de efeito, o efeito atingido, a tradução ficou horrível hoje no Google, né. O próximo é resistência a dano psicológico, que seria cósmico, né, as ombreiras, mais 150 de PV, e mais 1.2% de dano físico, que as Grevas traduziu certinho aqui para mim, né. Então, seria isso daí, referente a bônus do pavilhão. Ele vai dar mais 1.5% de dano, resistência a efeito, e também de acerto de status, de efeito, né. Esse aí é o bônus que ele vai dar. Então, está lindíssimo aí o Camus. Então, aqui ele vai mostrar a habilidade dele despertada aqui para a gente. Então, esses aí são os efeitos dele. Então, está aqui, ó, todo o texto de cima é o texto normal dele, ele continua aplicando as geadas, sempre obrigatório nos dois mais rápidos e tal. E aqui fala dos 20% de devolução do dano, que não ficou muito claro em que momento, se é desde a roda da 1 mesmo, e os 15% de aplicar geada, que também não fica claro aqui quando que ele aplicaria essa geada, se é na rodada 3, 4, mas ele está aplicando desde a rodada 1 aqui no servidor de teste. Então, aqui mostra a antiga skill 4 e a nova skill 4 dele também. Pulando aqui para a gameplay, deixa eu reduzir aqui um pouquinho a velocidade. Efeito visual, ele não vai ter nada. Aí, como é botzinho aqui, né, ele vai lutar também contra os duelos sagrados, tá? Mas aqui nos botzinhos é meio difícil, né? Acertar aqui, os botzinhos não acertarem. Então, aqui as geadas normais, tá? E aí, o que ele vai fazer agora? Repare que só esse inimigo está com geada, ele vai aplicar geada em mais inimigos. Então, vamos lá. Então, olha só o tanto de geada que ele aplicou nesses inimigos fáceis de aplicar debuff, né? E ele causou aqui 38 mil, 50 mil em 1 aqui. Vamos lá, 38 mil. Mas como não acertaram no skiff, fica mais complicado. Olha o tanto de geada. Obviamente, aqui ele tem um lance de estar contra esses botzinhos fraquíssimos, né? 15% de acerto de efeito, status, é nada, né, galera? Então, não fique com a expectativa que ele vai fazer isso no PVP, a menos que você consiga aí, talvez, um 700 de acerto de status, que eu acho que você não deve conseguir. Então, foi aqui de novo, ele aumentou o dano dele, está vendo? Para 43 mil, então, uns 20% que deu aí. Não sei se ele está aumentando esses 20% por rodada ou pelo dano de skiff. Então, está um pouquinho confuso esse aumento de dano que ele está tendo, tá? Mas, ele aplicou mais geadas aqui, ó. Aplicou uma, eu acho. E atacou de novo. Esse buff que ele tem é da Luna, tá? Ele não aparece o ícone que ele está com aumento de dano. Então, deu ali, mais 43 mil. Então, vamos para a rodada 3 agora. Vamos ver aqui o dano dele. Continuou nos 43 mil que vocês podem ver e ele aplicou mais algumas geadas também. Então, o dano não teve um aumento de dano, já que ele permaneceu. E aqui, congelou o inimigo. Por que ele congelou o inimigo? Porque ele também congela quem está com geada, né? Tem esse lance também que ele pode congelar quem está congeada. E esse daqui está com dois selos de gelo porque, sei lá, né? Ele dá selos de gelo no ataque básico. Mas ele nem deu ataque básico aqui, se eu não me engano. Mas ele está com selos de gelo, ele poderia ser congelado também. Aí, vamos para a rodada 4. Acho que o Dafteros vai eliminar aqui todo mundo. O Dafteros eliminou todo mundo e ele aqui vai para um DG. Então, vamos conferir aqui no DG, na sua play, o que ele vai oferecer aqui de dano e tal, né? Passar aqui rapidinho, dando aqueles pauses estratégicos aqui no momento que ele ia aplicar. Então, ele já deu uma geada ali também. O inimigo de cima está no automático. Infelizmente, o ataque em área lá do Thanatos não vai no Camus. Ele já está com o novo Cosmo aqui também, ó. Ah, ele mostra aqui, né? O texto dele. Vamos dar uma traduzida aqui no texto rapidinho agora. E como vocês podem ver, ele só vai ter aqui o efeito do Despertar da Armadura dele a partir do level 4. Ok. Não tem alterações, né? Aqui, tanto no acerto da reflexão de dano, quanto nos 15% aqui. Ou será que ele aumenta 20% da reflexão de dano? Ficou muito confuso essa parte aqui pra mim, né? Porque no texto fica escrito assim, absorve 20% do dano total e tem mais 15% de acerto de efeito de congelar, que o geada fica traduzido como congelamento, né? Geada, geladura e congelamento. Os três nos chinês traduzem como congelamento, tá? Aí é difícil. A gente tem que ver a gameplay pra separar quais congelamento que é. Então, fica só absorve 20%. Ficou um pouco nebuloso essa parte aqui e a gente vê que meio que vai ser obrigatório ter a skill dele no nível 4. Então tá ok. Ao mínimo recomendado dele é 154 pra jogar legal com ele. Então, muitos jogadores que já tem o Kambus Apuri vai ter essa possibilidade aqui de usar o Despertar da Armadura dele. Porém, quem ainda vai investir no Kambus... Kambus Apuri não, Kambus Divino. Quem vai investir ainda no Kambus Divino vai ter que ter aqui esse mínimo obrigatório pra despertar a habilidade dele. Usar os efeitos despertados. Deixa eu já traduzir aqui esse Cosmo que aí já fica todas as informações aqui pra gente, né? Vamos lá. O efeito dele. Depois de causar dano, adicione uma camada de amplificação de dano de 5% no alvo. Depois de atingir 4 camadas, ele causará imediatamente dano verdadeiro de 100% de seu próprio ataque. O atributo mais alto do seu ataque, né? Ou é físico ou é cósmico. No alvo e perderá todas as camadas. Interessante. Se for amplificação de dano, aumento de dano, igual é o lance da queimadura do Lune, por exemplo, do nosso Alune, né? Lost Canvas. Isso aí vai ser legal pra aumentar mais o dano aplicado. E aí, quando você usar 4 ataques, aí ele vai tomar o dano verdadeiro, que não é tão interessante pro Kambus, né? Porque o Kambus tem um ataque meio flopado. Mas pra quem é atacante em área, isso aqui vai ser da hora. Vai ser da hora. Talvez... Vamos ver se isso vai vingar ou não. Mas tem uma proposta interessante, né? Que é tipo assim, dá pra você utilizar em suportes pra amplificar o dano nos inimigos, mas quando terá 4 camadas, não vai ter um dano legal. Mas você pode utilizar em alguns DPS que causam dano em área. Só que aí, o que acontece? Você vai perder aquele alto dano de uma víbora, de um céu e terra. Então, isso aqui tem que ser analisado melhor. É o Jamiel, né? É semana que vem. Vamos ver se alguém vai usar no Jamiel também. Então, o primeiro ataque, ele causou ali 23, 22, mais ou menos aqui, ó. Vamos lá no último aqui, ó. No chum, 20 mil. Que varia aqui o dano conforme é o inimigo. E ele aplicou geada no Ogseus. Tá vendo? Aqui ele só aplicou a geada em um único inimigo. O Ogseus tinha perdido a geada, né? Por causa da duplação. E aí, ele ganhou uma nova geada. Então, beleza. O Ogseus, mesmo com geada, ele tá jogando. Ah, não. É o Ogseus de baixo, né? Então, beleza. O Ogseus já perdeu ali. É, eu tô tentando rodar a tela, mas não é eu que tô controlando, né? Mas eu acho que o Ogseus não está com geada ali, não, hein? Aí, novamente, não irão atacar o Camus Divino. Então, ficou um pouquinho complicado ver esse aumento de dano dele, né? Dos 20%. O Alônimo Atomático, muito OP. E aqui, ele causou até menos dano, né? 16, 17 mil. Então, esse aumento de dano dele, que ficou um pouquinho confuso, que eu estou falando pra vocês. Se é referente ao dano sofrido lá pelo Skiff, que é o que eu estou achando. Só que a galera aqui não deu nenhum ataque, né? Referente à quantidade de geada, ele também não deu geada em ninguém nessa segunda rodada. Então, vamos aí pra terceira rodada do Camus, onde eu tô vendo aqui o debuff, né? Do Cosmo novo aqui. Eu não sei qual que seria o ícone, mas quando chegar lá no Duelo Sagrado, eu faço aquele teste, aquela análise aí pra vocês também do que eu achei do Cosmo. Faço uma review do Cosmo, né? Então, eliminou o Shun ali. Aí, já não tem mais geada, né? Aplicada nos inimigos agora, a partir da rodada 3, porém, ele vai continuar dando geada na sua skill 2, tá? Então, fica ligado. Aqui, o Solomiga vai ser controlado, alguma coisa assim. Ele tá recebendo os buffs aqui, tá vendo? Ah, mas é da Comandante Pandora. Então, ignora isso que eu disse. Então, o dano aqui ainda continua flopado, lag 17, 14 mil e tal. E aqui, ele aplica geada no Cannon, né? Então, aplicou geada? Então, ele tá aplicando geada, né? Só que aqui nos duelos sagrados, o acerto de status do Campos não chega nem a 100%, acho que a 50%, 60%, né? Ele vai ser um pouquinho melhor nos duelos galácticos, né? Porque a galera não coloca resistência a status e a gente soca resistência a status. Então, vai ter essa probabilidade melhor nos duelos galácticos, né? Pra ele congelar mesmo com esses pífios 15% também. Aí, congelou ele aqui, infelizmente, né? E aí, ele não vai fazer nada nessa rodada. Deixa eu passar aqui pra frente, pra rodada 5. Pra vocês verem aqui a aplicação do... Da geada dele. Elimina ali a serafina, né? Que congela mais que a própria equipe de gelo. Afinal de contas, ela é uma deusa, né? Mas, enfim, uma deusa que era do mar, e não do gelo. Mas, ela congela mais que a galera top. Aqui, ó. Ele já aplicou gelo divino, ó. Aplicou no Ogseus, que o Ogseus tá com cero de gelo, né? E o Kano ali, eu nem sei, porque ele... Ele tá com... Com gelo divino, mas ele aplicou também. Então, isso aí é bem OP. E aplicou a geada no Anone. Então, tá vendo? Olha essa rodada 5, cara. Ele praticamente deixou somente o Tainato jogar do inimigo. Ficou muito OP essa parte aqui. Então, o Kamos, ele realmente vai virar um personagem que vai congelar sem a dependência da build de gelo. Então, quem não quer Kamos Apuri, quem não quer o Kamos Clássico, quem quer apenas o Kamos para dar a reflexão de dano, vai ter o Kamos ainda melhor. Já que agora ele ainda vai ser um controle, coisa que ele é muito ruim quando você não coloca algum outro Kamos com ele. Ele, pra mim, é um CR bem, bem da hora. E, provavelmente, ele deve vingar aí no meta. E a galera vai ter que ajustar aí as suas comps com dano em área. E eu tô com expectativas positivas que ele vai deixar um pouquinho mais obsoleto o Kamos Apuri, né? Porque, já que você não precisa do Kamos Apuri pra congelar tanto, né? Já que com o Kamos Apuri ele irá congelar mais. Mas, a galera que só quer usar o Kamos com o Skiff, vai ficar nessa parte aí muito boa. O lance aqui é só que a gente não viu muito do dano do Skiff pra ver se os 20% de aumento de dano seria referente ao Skiff, mas ele vai ter alguma mecânica sim, acredito eu. E é isso aí, tá, galera? Referente ao Kamos Divino. Comenta aí o que vocês acharam do Kamos Divino. Vocês acham que ele vai vingar ou não no meta? E pra fechar, vamos ver aqui o hype da galera referente à build de gelo, né? Então, bora lá. Formação de gelo ficará meta, tipo tapinha? 30% achando que a build de gelo vai ficar muito forte, né? Aqui incluindo o CR do Kamos Divino, que a galera nem tinha visto essa gameplay que eu achei muito boa, mas o Kamos Apuri. 15% acha que vai ser meio, mais ou menos, o time de sangramento, aquele tipo tier 2, sabe? Dá pra tirar umas boas vitórias, mas não é tão competitivo assim, mas dá pra tirar uma boa vitória. metade dos jogadores praticamente acha que vai continuar do mesmo jeito, embora eu acredito que levemente vai dar uma melhorada com o Kamos Apuri. Mas com a chegada do Kamos Divino, vai dar uma melhorada absurda. Nem que seja somente o Kamos Divino. E 6% não parou pra pensar. Então a gente vê que a galera tá meio dividida, sim, né? Mas, pô, aqui um quinto, um quarto, né? Aproximadamente. Acha que a formação de gelo vai ficar meio tóxica aí, no PVP. Então vamos ver se vai ter muita build de gelo aí no meta. Competindo com tapinha, competindo com build tanque, né? Retranca. E aí a build de gelo ali, que é uma build bem quista aí pelos free to play, por ser uma build mais lenta, por ser uma build mais defensiva também. E que mesmo que o inimigo tenha o dano OP, quem é picolé não causa dano, a menos que seja um tanato, né? Então tem que ter os banimentos estratégicos aí pra utilizar a build de gelo. formando aí seus banimentos estratégicos, dá pra tirar umas boas vitórias da build de gelo. Então, é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje. Esse aqui é um pouquinho do hype da galera. Não tava com a expectativa que pareceria o CR do Camus já hoje no servidor de teste, se não tinha guardado aí a enquete pra postar hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Semana que vem ele tá lá no... vamos ver se ele entra nos duelos sagrados essa semana, mas acho que vai ter na semana que vem e ver se ele vai aparecer também no Jamiel. Lembrando que segunda-feira eu vou ver se teremos aí o Hasgard já no Jamiel também, tá certo? E vamos ver também se durante o Jamiel, lá nas finais, vai aparecer o Camus despertado. Porque o Camus divino sempre aparece. Ele é metagame. Mas se vai estar despertado ou não, é isso que a gente vai conferir. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. deixe aí sua opinião sobre o Camus divino e sobre o Cosmo que eu fiquei um pouquinho confuso. Mas se vocês darem algumas dicas aí eu poderei testar assim que lançar. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri